Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, a Europa Aniversários 4, jogando aqui com o Navarro, mais prazer ter vocês comigo. Galera, enquanto é uma nossa campanha que tá insana, né? Eu realmente achei que nós não teremos grandes chances de continuar a guerra contra os otomanos. Nós tivemos, né? No último episódio a gente conseguiu superar certas barreiras ali, e vamos continuar hoje, tá? Vem comigo. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar com a gente todo o conteúdo. Vou te convidar também a se inscrever no meu canal de programação, o link tá aqui na descrição pra você que quer começar a sua jornada aí na vida de programação, aprender programação mesmo, tá? O link tá aqui na descrição pro meu canal. E agora pra você que quer se tornar um profissional, quer fazer isso realmente seu meio de vida, cara, dá uma olhada nesse site aqui, é o meu site, onde disponibiliza um curso completo de programação. Vai te levar do total zero até se tornar um profissional desejado pelo mercado de trabalho aí, tá certo? Pra você que não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, e eu trabalho desenvolvendo aplicações desde 2002. Então, cara, não perde essa oportunidade, se inscreve lá, que vai ser maravilhoso te ter como aluno e ser o seu mentor nessa sua jornada de aprendizado, tá certo? É isso. Galera, é o seguinte, vamos lá. Vamos continuar aqui, porque eu quero... eu preciso ganhar mais World Score. Eu tava dando uma olhada nas possibilidades aqui, eu meio que quero alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Adoraria pegar Kosovo aqui também, porque Kosovo é um lugar que tem ouro. Ah, na real, a gente talvez faça isso. Deixa eu olhar uma coisa, é que você faz parte de um estado completamente diferente que a gente tá pegando, né? Essa é a parada. Tá, vamos... vamos... vamos desse jeito aqui mesmo. Desse jeito aqui, esse tratado de paz, ele fere ali em quatro pontos a Áustria. Então, bem sossegado, tá? É um tratado de paz que é possível de se fazer, mas eu preciso de mais algumas batalhas aqui. E... essa galera tá correndo e tal, não sei o quê. E... será que eu consigo tirar esse cara da guerra? Não. Tá, então eu realmente preciso terminar isso aqui. Eu tô com vontade de clicar aqui, mas não vou não. Ok? Essa seja aqui já foi. Legal. Eu com certeza não vou conseguir correr aqui, né? Tá ruim, tem compensação. E vai correr pra cá. Infelizmente, esse cara aqui eu não consigo... Na real, eu consigo fugir. Faz isso, então. Consegue fugir pra cá? E pra cá. Tá belo. E pra cá, e pra cá. Let's go. Talvez dê tempo. Respondeu se agentes ativos ou diplomáticos se agentes ativos, por favor. Esse cara tá... Não, eu quero brigar com os maiores, né? Dá uma recuada aqui por enquanto. Tá bastante... Ah, infelizmente... Aqui não tem o que fazer, né? Infelizmente, aqui não tem o que fazer. Aquele regimento ali eu perdi. Precisa bastante atenção aqui na movimentação desses caras. Infelizmente, aquele regimento ali eu perdi. Por favor, suba. Deslato. Consegui ter correndo pra cá. Tranquilo. Beleza. Venha. Meu arm reformed helm... Obviamente foi embora, né? Eu não tenho ninguém decente aqui. Vamos pegar você por enquanto. Vamos demitir você. E vamos demitir você. Vamos ver se aparece alguém decente aqui. Mas isso aqui foi bem ruim que eu perdi. Acabei de perder moral, né? Esse lugar aqui já foi. Vários soldados aqui, né? Eu... Eu deveria me aproveitar dessa situação aqui. Não, daqui de cima. Mas tudo bem. Vamos pra lá. Consolidante. Aquele cara ali ainda tá ocupado. Ok. Você talvez seja melhor correr também pra gente não perder o War Score à toa. Ok. A gente perde mais um pouquinho. Pra cá e pra cá, talvez. Ok. Beleza. Todos vocês, por favor, se encontrem aqui. Ela tá correndo. O quê? Tá. Novo mercenário. Que não me interessa muito agora. Deixa eu olhar uma parada aqui, galera. Ainda não deu um tic-minsal, sério? Tá. Vamos lá. Acho que isso aqui vai ser tranquilo pra gente ganhar, apesar de ter rolado zero. O nosso combo foi horrível também. A gente tá sem um general. Sem... É... Lutando contra um exército sem general, melhor dizendo. Essas conversões. Vocês já viram se estão aqui me bloqueando. E não tem muito o que a gente possa fazer em relação a isso. Seria maravilhoso terminar isso aqui pra gente andar pra cá. Os caras se reunirem aqui. E... Mas... Meu Deus, velho. Não vão rolar bem, não? Sério? Qual que é a chance? Meu Deus. Espero pra ter sido stack-wide. Os caras já travou a movimentação pra lá. Acho que eu consigo pegar eles aqui. Vou continuar convertendo. Vamos ver se o cara da Moral apareceu. Moral of Arms. Gostou 14 ducatos pra gente sair. Mas eu meio que quero. Acho que vale a pena. Ah! Tem coisa que antes que eu me esqueça, galera. A gente deveria estar coletando aqui. Deixa eu trazer o cara de Sevilla. O cara de Sevilla deve estar pegando ali 4 ducatos. Coisa assim. É, exato. Aqui, galera, eu vou pegar tipo 28. Então... Eu deveria estar coletando ali já tem um tempo. E aí? Essa batalha aqui vai ser top. Ah! Achei que tinha mais gente. Isso aqui foi ocupado com sucesso. Vai pra cá, vai pra cá. Tá movendo power, não. Tá dos melhores, não. Isso aqui foi um stack-wipe. Maravilhoso. Esse, cara. Consegui pegar você? Ele tá indo pra van. Vem pra cá. Não tem nem sentido. Uma movimentação estranha que você tá querendo fazer aí. Vê se eu consigo pegar esse cara aqui. 40 pontos militares. Com aquele cara ali. Pagar dinheiro por pontos militares. Me parece bom. Ok. Aquele cara tá travado pra cima. Esse cara aqui, apesar de ser... Não. É coisa. É deserto. Deserto é bom. Por favor. Dão. Consolidência nisso aqui. Provavelmente a gente vai ganhar um war score que falta pra gente aqui. Quase certeza que vai. Eles retomaram aquilo ali. Ok. Ok. Mais quatro pontos. Deixa eu ver, galera. Ainda não. Ainda falta um pouquinho. Tá. Deixa eu voltar pra cá. Voltar pra cá. Agora se movimentou. Tem muita gente indo pra cá. Alça também. Isso é uma boa guerra. Uma boa batalha. Porque a Alça tá junto comigo, tá? A gente vai ter muito reforço. Mas acredito que seja uma boa batalha. Alça, você chega aqui dia 29. Eu chego 29. Frear e vier. Eu chego 31. Deixa a Alça fazer front. Por quê? Porque daí ele perde mais exército do que eu. Ok. Como é que tá isso aqui? Nenhuma sucessão interessante. Nenhum clique pra se fazer. Onde estão os navios desse cara? Escondidos. Aquilo ali ainda não caiu de alguma forma. Cortado. Ok. Shift consolidante. Deixa eu pegar esse cara aqui. A Alça já veio comigo imediatamente. Interessante. Aquilo ali vai me dar um Warscore que falta. Quase certeza. Tá? É. Quase certeza que foi. Peguei primeiro. Melhor. Eu tenho muito mais moral. Muito mais disciplina. E etc. Porque a Alça tá galera. Não do que os outros nossos. A gente vai ver que revolta é essa. Finalmente pegamos isso aqui. Finalmente. Meu Deus. Demorou muito. Ah. Você. Não adianta muito ir pra cá. Seria interessante. Ah Bruno. Você se vira aí velho. É interessante nós pegarmos uma província aqui embaixo. Cara. Seria. Porque daí nós teríamos a possibilidade. De. Liberar os mamelucos. Caso os mamelucos sejam full dominados aqui. Tá. Existe um mundo onde os otomanos tentam dominar full. Os mamelucos aqui sim. Tá bom. Então isso aqui não é uma ideia. Tá. Deixa eu ver isso aqui. É mais uma guerrinha. Eles se entregam. O solidente. Mas essa batalha aqui eles se entregam. O solidente aqui. Otomanos quase certeza se entrega agora. Ainda não. Tanto um pouquinho. Eles estão fugindo. Vamos nessa direção aqui tentar pegar eles. O que não adianta muito. Tem o Toderps ali pra cima. Tem muito soldado otomano à toa né. Fala sério. Deixa eu me posicionar aqui. Eu acho que a próxima guerra é contra Veneza. Possivelmente é. Deixa eu posicionar esses caras aqui. Vamos trazer esses caras pra cá. Como é que tá de manpower? 48k. Como é que tá a reposição? 2.8k. O que tá ativo ainda? Bem tranquilo. Vamos lá. Deixa eu movimentar nessa direção. Como é que eu consigo pegar esse cara aqui. Consegui pegar ele aqui. Montanhas. Mas tudo bem. A gente tem 17k de fonte. Eles tem menos. Tá tranquilo então. Aqui vai ser. Infelizmente não foi stack wipe. Mas. O suficiente pra gente ganhar. Certo? Eles ainda não terminam. Meu Deus. Uau. Eu não consigo mais ganhar war score de batalha. Tá no máximo? Não. Definitivamente eu consigo ganhar mais war score por batalhas. Ah. Tem que pegar aquilo ali. Eu não vejo mais nenhum war score aqui fácil. Deixa eu pensar um pouquinho galera. Porque eu realmente tô querendo finalizar essa guerra aqui. Só um segundo. Galera. Antes eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha isso aqui velho. Tô pegando 35 fucking ducatos aqui. Deve estar fazendo muito dinheiro. Achava que eu estava fazendo mais. Pra ser muito sincero. Mas tudo bem. Vai ter. Ah. Eu tirei o cara errado né. Eu tirei o cara de Sevilha. Não. Não. Eu queria ter tirado o cara de Valência velho. Tá zoando? Pera aí. O cara de Valência tá fazendo quanto de grana? 15. Mas é ruim. Eu tenho uns 59% aqui. Aqui eu tenho mais. Ah. Esse cara de Brasil tá coletando 5. Cara. É que eu vou terminar essa guerra aqui depois. Eu quero ver quanto de grana. Ah. Eu não tava fazendo tanta grana aqui. Eu tava coletando aqui. A maior parte da grana. Eu tava coletando 14 ducatos aqui. Que significa 14 ducatos a menos aqui. Era isso que tava acontecendo. Agora eu tô fazendo bastante dinheiro aqui. Porque esse cara já tava aqui. Ok. Não é a melhor configuração. Mas. Mas. Ok. Me serviu aqui por enquanto. O fato é galera. Estou pensando seriamente nesse tratado de paz aqui. Vou dar algumas províncias pra Áustria. Pra ela não ficar brava comigo. Vou perder 5 de favores com ela. Mas eu acho que eu consigo recuperar esses 5 de favores. Certo? É. Definitivamente consigo. E esse tratado aqui. Ele é um bom tratado pra mim neste momento. Esse tratado aqui é um bom tratado pra mim. Neste momento. Eu acho que o melhor tratado é isso aqui mesmo. Depois eu conquisto o resto dos bizantinos aqui. Conquistando o resto dos bizantinos. Daí eu continuo. Deixa eu só olhar uma coisa. Aí você entra em Constantinopla. A gente pegou quase isso aqui tudo. Aqui a gente vai pegar esse e esse. Esse e esse. Não. É exato. Esse e esse. Tem como pegar algumas províncias aqui. Ops. Exato. Essas 3 províncias aqui não são bizantinas, certo? Ou essa aqui é? Não é. Ok. Então. Isso, isso, isso. Isso. Acho que a Dini também é biga não. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 províncias. Não bizantinas, certo? Exato. E nós vamos precisar ainda da Enforce Religion nesse cara, sabe galera? Então tem isso. Deixa eu ver quanto de prestígio que nós vamos ganhar aqui. Só pra gente ter certeza. Vamos ganhar 31 de prestígio. Eu adoraria utilizar esse prestígio antes de qualquer coisa. Vamos ver como é que tá o meu herdeiro. Um dos melhores. Não é terrível. Quero eu clicar em alguém, eu acho. Vamos clicar... No Pá Ferreira. Um cara bem caro pra gente. Coloquei o holer. Eu posso clicar em mais alguém, pra ser muito sincero. O Fábio, talvez? Qual que é o cara com o maior? Meio que igual. Um Clemson, porque Clemson... Eu vou ficar um tempo com ele, né? É que ele tem... Tem uma grana aqui que a gente pode pagar. Tem o Tássio, que tá com 27. 18 caras de regimentos. Segundo lugar é o Vampiro. Ele tem 18 caras de regimentos. Você tem 24 e você tem 27. Vamos no Bruno Carvalho, então. 27? Não, 25, né? Meu Deus. Como você tá de débito? Vamos pagar um pouco de seus débitos. A gente já fica menos. E você? Como é que você tá de débito? Você não tem débito, mas dá pra dar plaquete. Então, vamos dar plaquete em você. E agora sim, a gente consegue fazer esse tratado de paz aqui. Arrebentamos os Otomanos, galera. Pra ser muito sincero, tá? Isso aqui é... Porque a gente tá pegando grande, a gente tá pegando War Operations. A gente tá pegando um monte de coisa dele, tá? Isso aqui é uma guerra que dá uma bela arrebentada nele. Vamos dar uma olhada. Você não tem cara de regimentos. Eu poderia bater mais em você pra gastar mais seu Manpower. Será que nós queremos fazer isso? O cara mais próximo é aqui em cima. Ah, você tá indo lá? Não, não. Nossa, essa volta é quem mata, né? Porque eu tenho que fazer se de aqui e se de aqui, velho. Pra conseguir ir lá. Adoraria estourar um pouco mais de Manpower dos Otomanos, mas... Ah, não dá, não. Vamos assim mesmo, galera. E quantos regimentos ele tem? 216, claro. Ok. É isso. Vamos assim mesmo, tá ótimo. Tchau. Thank you very much. Maravilhoso, Otomanos. Deixa eu dividir esse cara aqui em dois. Esse cara aqui eu vou colocar o líder que tá faltando. Você pode vir pra cá, sim. Na real. Vim pra cá e daí pra cá. Você vai pra ali. E daí pra cá. Vou me preparar aqui pra invadir esses caras. Tá indo pra lá, perfeito. Então, vocês e vocês vão vir pra cá. E depois aqui pra Parma. Alguma coisa assim. E você vai vir... Aqui pra Diágua. É isso. Tem algum lugar... Que nós precisamos... Desfazer alguma coisa? Não me parece. Tô melhorando minha relação com os Estados Papais? Isso, tô. Posso colocar mais um... Um inimigo? Até posso, mas não quero. Quanto de coisa a gente tem? 1142. Passamos bem os Otomanos. Inclusive em numeração total. Isso é bom. Quero eu liberar... Os Bizantinos? A resposta é... Sim, eu quero. Deixa eu ver, galera. Não tem nada pra gente... Tem que dar um investimento. 120 dos Estados Papais. Fala sério. Eles vão controlar de novo essa porcaria. Ok. Tem muita coisa. Em fato, eles me odiaram. É bem ruim também. A gente tá comendo Power Recovery. Monte War Exaltion. Tá. E uma bela grana. Ok. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Vamos olhar rapidão como é que ficou a nossa grana mensal. Esse 46, ele não é isso mais, tá? Definitivamente ele não é isso mais. Deixa eu trazer aquele cara pra cá. Cara de Constantinopla. Isso tá ok. Vou gastar muito prestígio agora. Iris, lá, iris. Tá. Vamos... Vamos liberar os Bizantinos de uma vez por todas. Eu acho. Liberar os Bizantinos. Eu quero... Eu tenho acesso militar a alguma coisa com alguém que eu não queira? Não tem. Eu quero... Fazer um Real Marriage com esse cara. Esperar. E daí eu vou... Enfim. Trocar tudo que eu tenho que trocar nele. Eu tenho que dar Enforcer Legion. Tenho que fazer um monte de coisa. Deixa os caras recuarem. Deixa eu cuidar disso, galera. Vou cuidar disso. Depois eu vou declarar mais guerras aqui. Eu posso declarar guerra em você? Ainda não. E demora. 1601 ainda. Eu posso declarar guerra em você? Eu posso. E a França não entra. Ah, eu meio que quero... Essa guerra aqui. Na real. Quantos barcos você tem? Muitos. Deixa eu ver uma coisa. Você tem Conquest nele? Espera. Você não tem Conquest aqui? Não tem. Tá. Mas tem... O Superiority. A gente sei. Você tá em Tec 15. Você tá em... 15. Eu sou em Tec 15. Não acho que só esse exército aqui é o suficiente. Deixa... Deixa eu procurar onde tá o exército. Desses caras. Vou dar uma olhada aqui. Talvez a gente declare guerra. Na Escócia agora. Ainda mais pra fazer ela anular. O tratado dela. Passa aqui, aqui. E depois vem a... Pra ver ela. Beleza, galera. Menos mal, então. Aqui. Cadê essa galera? Ah, tem 26 caras de regimentos aqui. Isso aqui dá 27. Deixa eu passar esses caras pra apoio. Cadê você? Apoio. Deixa eu colocar esse cara aqui assim. Ah, deixa eu ver. Venha pra cá. A gente pode declarar guerra. Prestar atenção no que esse cara vai fazer. Talvez fazer algumas cílias aqui embaixo. Ele não consegue passar aqui sem... É. Ok. A gente vai fazer isso. Adoraria que esses caras voltassem. Ok, ok. Maravilhoso. Eu estou com um monte de... Overextension. Né? Vamos fazer o que a gente precisa fazer aqui, galera. Que é o seguinte. Primeira coisa é Royal Marriage pra esse cara. Royal Marriage feito. Novamente isso aqui diminui um pouquinho. O... Cadê? Bizantino 22%. Eu preciso fazer algumas coisas, tá? Eu poderia... Deixa eu até ver. Os footage, talvez. Eu preciso de Vertrain, mas o principal que eu preciso aqui é dar Force Religion, tá vendo? Acho que a gente tem pontos suficientes pra fazer isso. Vou fazer Force Religion. Vamos dar Placade. Um, dois. Que dó de fazer mais um Placade. Eu vou... Eu vou... Eu vou, na real, te entregar... Províncias. Grand Province. Então, isso aqui. 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 Legal. Outra coisa que eu quero fazer. Adoraria colocar um... Oh, crap. Eu não consigo colocar um Forte ali. Aqui eu consigo? Aqui eu consigo. Nesse lugar. Eu posso fazer um Forte aqui? Ou aqui? Eu posso fazer um Forte... Aqui e aqui? Resolveria? Com só um aqui também é o suficiente. Aqui não dá. Melhor lugar pra se colocar Forte definitivamente aqui. Mas isso não adianta. Aqui eu bloqueio essa região e essa região. Mas não bloqueio essa aqui. E... Eu também não consigo fazer aqui. E aí? Aqui você já tem um Forte. Velho, vamos botar um Forte aqui. E aqui. E daí na próxima Guerra Contra Você... Já fica um pouco mais simples. Outra parada que eu preciso fazer. Eu preciso abrir mais um Slot Provincia aqui. Por quê? Porque eu quero colocar um Forte aqui também. Não aguento mais a galera vir aqui e passar o carro. Outra parada que nós vamos precisar fazer. Além dos Fortes. Construir coisas, galera. Tem que eu tenho uma grana? Essa grana a gente poderia colocar isso aqui no nível máximo, né? 5.4K. Qual é uma grana? E quantos dias é? 13.600. 13.600 dias? Isso que é 730 dias. Eu vou precisar, galera, de mais ou menos 4K. Pra fazer isso aqui. Ou seja, a gente não tem grana o suficiente pra fazer ainda. Então, dito isso, eu prefiro fazer outras coisas, tá? Vamos fazer algumas construções aqui. O que definitivamente eu preciso, mas não agora. Produção, como é que tá? Antes de produção, Manufacturers. Deixa eu ver. A gente tem bons lugares aqui pra Manufacturers. Na verdade, tem aqui, aqui. Gliari. Salamanca. Ótimo. Tá bom. Isso aqui, eu ainda tenho alguns lugares. Workshops. Faz aqui. Faz aqui. Ok. Ahm. Você. Faz aqui. Beleza. Manpower. Isso tudo aí. Tá ótimo. Ahm. O que mais? Marketplace. Ah, perdão. Marketplace não é. Enfim, vocês entenderam. Eu tenho aqui. Eu tenho o Berretz. Eu tenho o Val Sport. Eu posso definitivamente fazer Marketplace aqui. Vou alugar mais. Aqui talvez eu pudesse fazer Marketplace. New York, definitivamente. Oh, eu adoraria. Mas não dá porque o cara tá convertendo agora. Londres. Eu tenho Marketplace. Workshop. Marketplace. Tenho sim. Manufacturers e Kurt House. É, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu poderia evoluir o nível disso aqui. Vou fazer isso. Seria interessante botar um Marketplace aqui também. Certo? Certo. Outra coisa interessante seria, seria justamente evoluir isso aqui pra nível 3, talvez. Tentando ganhar mais Trade Power nessa região aqui, tá galera? Pra que vocês entenderam o que eu estou fazendo. Seria interessante evoluir isso aqui também. A gente não consigo ainda. Por quê? Preciso de 10 desenvolvimentos. Então, vamos botar 10 desenvolvimentos aqui. Preciso de 3 cliques. 1, 2, 3, perfeito. E agora a gente evolui isso aqui. Acho que vale a pena. Nesse lugar aqui vale a pena evoluir. Evoluir aí. Nesse lugar aqui também vale a pena evoluir. Também evoluir. Isso vai me dar muito Trade Power nesse lugar aqui, tá? Vai de 142, depois a gente vê pra quanto que vai. Feito isso, poderia aumentar meu Trade Power aqui. Poderia aumentar aqui também. Deixa eu ver como que tá. Se eu já estou com o Diver Trade aqui em Milão, de fato estou. Tá, então, sim, eu quero evoluir isso aqui. Aqui eu não consegui evoluir de novo, certo? Na real consigo. Vai custar uma grana. Melhor dinheiro não é ou melhor aqui? Isso aqui, só pra eu entender, The Local Development Coast, Local Trade Power. Isso aqui dá o quê? O que isso aqui dá? Local Tax Modifier, Resistance to Reformation. Até interessante. Talvez aqui seja o melhor lugar. Milano, que tem. É bom, né? Dá uma grana. Mas isso tudo pra aumentar a nossa arrecadação, tá, galera? Vamos ver. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Ok. Beleza, ok. Como é que tá? Uh! Uou! É sério isso? A gente tá coletando tudo isso? Não é possível. Uau, velho. Ó, voltou pra 4 do Catos aqui. A gente tá fazendo 15 aqui, ok. Aqui a gente nem tá pegando nada. Só que aqui agora nós temos... Tô pegando só 18 aqui. Deveria ser mais. Ah! Pera. Isso aqui não é o meu ponto, né? Meu Main Trade Node é aqui embaixo, não é? É, meu Main Trade Node é aqui embaixo, não é lá em cima. Seria muito interessante passar o Main Trade Node pra cá. Quanto que custaria? 191 pontos. Vale a pena pagar os 191 pontos ou vale a pena pegar a tech? Cara, vale a pena pagar os 191 pontos. A gente vai fazer muito dinheiro. Com muito dinheiro. Tá, eu quero passar isso aqui pra cá, galera. Porque isso aqui... Deixa eu até ver quanta penalidade que eu tenho aqui. Meu Deus, eu tenho muitas penalidades. 59%. 59%, galera. 59% a mais disso aqui. Eu vou ter muito Trade Power nesse lugar. E aqui eu faço muito dinheiro. Eu já faço 18 do Catos lá. Aqui eu faço 19, tá bom. Velho, eu tenho 402 de Trade Power aqui. What the hell? Porque Milão me dá muito Trade Power aqui. Milão me dá 187. Porque o Main Trade Node dele é aqui. Mais 68. Eu tenho menos 41. Ai, que vontade, velho. Eu vou passar isso aqui de uma vez por todas, vai. Vamos passar pra cá. A gente vai fazer muito dinheiro aqui, eu acho. Deixa eu te... O que que é isso? Cumpri alguma missão? Qual a missão é essa? Trade officials. E 30 de Prestígio. Ah, cumpri isso aqui sem querer. Sem saber. Eu tenho que ter unidade religiosa pelo menos 100%. Daqui a pouco eu vou ter. De volta foi essa. Eu acho que esse cara veio pra cá. A gente já vai declarar essa guerra aqui. Tudo bem, né? Foi bastante micro-gerenciamento, galera. Só que... Deixa eu esperar um título mensal. Eu quero até ver... Quanto de grana a gente vai fazer, tá? 34 Catos. Eu não acho que vai ficar nisso. 31. Conversões. Vamos converter aqui os bizantinos, principalmente. Qual que é a sua capital bizantina? Onde é a sua capital? Ok. Você já está convertendo, ok? Qual que é a segunda província de maior desenvolvimento sua? Essa, tá. Vamos converter ela? Vamos converter. Converte. Vamos lá. Ticamento de sal. Quero realmente ver. 51 do Catos. Vai para... 70 do Catos. É muita grana, galera. Muita grana, tá? Valeu a pena. A gente investiu muita grana, né? 7k investido aqui. Mas a gente está fazendo muito dinheiro agora. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com a nossa maravilhosa campanha. Tá certo? Muito micro-gerenciamento, mas, assim, sinceramente... Isso aqui está errado. O que eu estou fazendo? Vem para cá e vem. Lá. Zoando. Todo mundo vindo para Parma agora. Vocês, venham. Para cá. Pronto. Ok. Vamos nos posicionar aqui porque vai ter uma guerra contra a Veneza agora. Mas, por aí, tem vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.